Hoje é dia de café da manhã, né? Sexta-feira, agora são 7, 8 da manhã. Vamos saber onde está Fred Silveira? Se ele já está ali preparado para ir para a casa do telespectador? Claro que ele está ali, né? Se jogando no buffet que tem de café da manhã. Está na Delicata, né? Bom dia! Bom dia! Você viu como é que eu comecei o dia hoje, Manu? Olha aí, você gosta? Fala para mim se você gosta. Olha aí, Manu, deixa eu abrir para você ver. Olha aí, ó. Nada mal, hein? Nada mal. Nada mal. Eu vou guardar esse aqui que daqui a pouco eu vou comer, mas deixa eu te mostrar. Você guarda para mim esse aqui, por favor? Guarda aí. Não deixa ninguém mexer não, tá? Esse é meu do Joãozão. Ó, deixa eu te contar um detalhe. Hoje, como eu disse, a gente vai fazer esse tour direto em todas as unidades da Delicata. E hoje nós estamos na Delicata aqui do Marista. Olha esse buffet preparado também para os clientes aqui. Agora, eu quero te mostrar mesmo, Manu. É aquela mesa maravilhosa que toda vez a Cecília, com a equipe dela, prepara para a gente. Você está vendo? Rapaz, saiu agora quentinho, ó, Manu. Você gosta? Nossa, pão quentinho. Ó, está quentinho. Pão quentinho, como até puro. Delícia. Não, mas se passar uma manteiguinha, tem seu valor, hein? Manu, não, pois é, olha aí, ó, quentinho ainda, ó, está crocrante, está igual eu, crocrante. Crocrante. Olha só que delícia. Agora vem comigo aqui, deixa eu mostrar. É, está crocante. Olha, eu gosto desse aqui, ó. O que é o biscoito frito? É biscoito frito? Biscoito frito, esse aqui eu lembro da minha avó. É, biscoito frito, eu lembro da minha avó esse aqui, Manu, ó. Olha aí. É bom, né? Biscoitinho frito feito na hora, Manu. Um biscoito frito também tem seu valor. Um cafezinho. Ô, coisa boa, manda para a gente. E deixa eu te contar, eu vou levar, eu vou levar desse para você. Eu lembro da minha avó toda vez que eu falo de biscoito frito. Agora, olha a mesa que a Cecília preparou para a gente aqui na Delicata, a Rainha do Pão está comigo também aqui. Agora, Manu, eu vou te dar, não, deixa eu começar. Bom dia, Cecília. Bom dia, bom dia, Manu, tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos, né? Nós estamos aqui nessa unidade maravilhosa do setor marista, nossa segunda unidade, como nós temos as três unidades. E nós viemos mostrar para vocês essa mesa maravilhosa. Agora, vamos apostar com a Manuela? Vem cá, João. Depois eu vou falar desse pão aqui. Manuela, eu vou pagar para você um pão de queijo, se você adivinhar o que é isso aqui, ó. É uma... É uma pizza fechada. É isso? Uma pizza coberta? Não, não, isso não é pizza, não. Isso aqui é outro nome. O que é, Rainha do Pão? Diz para a gente. Isso aí é um pão de azeite, um pão aberto, no formato... Pão aberto? Na forma de pizza, mas ele é a massa do pão. É, é um pão... É, um pão de azeite no formato aberto. No formato aberto. Não é uma pizza, embora pareça uma pizza, então não é. Não é. Não é. A gente vai vivendo e aprendendo, né, irmã? Isso, aham. Agora... São diferentes. São diferentes. Agora, esses outros aqui, ó, eu não vou mentir para você não, viu? A galera que está no suíte aí. Isso aqui está me dando água na boca, Manu. Está muito cheiroso. E agora, explica para a gente o que é isso aqui. Isso aí é o nosso pãozinho recheado de cebola. Ai, que delícia! Pão recheado de cebola. A massa é deliciosa. Pois é. Agora, tem vários modelos aqui, ó. Pão com bacon. Bacon, né? Recheado de cebola com bacon. Recheado de cebola com frango. Tem as nossas baguettes, né? Que a gente sempre divulga. Agora, tem esse aqui, ó. Esse aqui é tradicional. Esse aqui é internacional, Manu. É o grandão. Esse é internacional. Explica para a gente, Rainha Dupont, qual que é esse aqui? Esse aqui é a nossa famosa rosca seleta. Por que seleta? Porque antigamente, aqui funcionava uma panificadora que chamava Nova Seleta. E nós decidimos continuar a tradição da rosca. Então, nós continuamos. Quem sabe, quem frequenta aqui a humanidade do Marinho, sabe o quanto essa rosca é famosa. E essa rosca, o pessoal compra para levar para longe. Até mesmo para Londres. A gente embala e eles levam. O que é que tem em cima dela? É um caramelo, é? É o segredo, né? É o segredo. É o segredo. Tem que comprar, né? Tem que comprar para experimentar. E eu te falo mais. Você corta ela massinha, fofinha. Passa uma manteiguinha com café. Ai, Cecília, manda essa aí então, ó. Tá aí. Ô, Cecília, manda uma para mim por fim de semana. Raia do pão, é o seguinte, Manu. É, deixa eu te contar. Você vai querer quantos desses aqui, ó, que eu vou levar para você lanchar hoje? Quantos de cada? O de bacon, o de frango, qual que você quer? Um de cada, não precisa ser mais que um não. Tá bom, um de cada tá bom. Tá bom. Ó, tô saindo daqui agora. A gente tá indo direto para a casa do telespectador. Lembrando a você que a gente tá na unidade do Marista Tembueno e também Jardim Goiás. E é a mesma coisa, a mesma qualidade, né, Raia do pão? A mesma qualidade. Todo lugar que tem delicata é com muito amor e carinho. A qualidade não se discute. Daqui a pouco eu volto, Manu, o cheiro. Mostra aí para a Manu que eu vou levar para ela. Combinado, meu querido. Obrigada. Um cheiro para vocês também. Você, a Cecília, toda a turma aí da delicata. É muito gostoso, né, gente? Eu sei gostar de pão, viu? Isso aí, para mim, é uma tentação. Daqui a pouco a gente vai conhecer o nosso telespectador.